Em fase de audiências públicas, a discussão veio para São Luís após o requerimento do deputado estadual Eduardo Braide. Primeiro dizer da felicidade de São Luís, você é a única capital do Nordeste que está sediando um evento regional para discutir a reforma tributária. Esse assunto que vai mexer com a vida de todos nós. A audiência pública realizada na Fiema reuniu entidades e sociedade civil. Durante o evento, a Comissão Especial da Câmara Federal falou das possíveis mudanças na estrutura tributária atualmente adotada pelo país. Nesse sentido é que nós temos a plena convicção que estamos no rumo certo. Cumprindo esse debate para quem sabe já até o final de 2019 termos a reforma aprovada no Parlamento Brasileiro. Ela visa simplificar, dar transparência ao sistema tributário que vai buscar no consumo parte das receitas tributárias que o país, os estados e o município precisam para poder fazer os serviços públicos funcionais. Na prática, a reforma tributária trata da reformulação dos nossos impostos, especialmente os de consumo, que é onde mais pagamos. Atualmente são cinco. Três do governo federal, um do governo estadual e um do municipal. O ponto central dessa nova reforma diz que todos esses impostos vão virar apenas um, chamado de imposto de bens e serviços. Alguns especialistas defendem que essa forma de taxação atual traz algumas consequências para a população e uma delas é o encarecimento do produto que chega ao consumidor final. A nova medida pode ser uma alternativa para simplificar esse pagamento. São mais de 200 leis federais, estaduais e municipais que regem esse pagamento de tributo, então basicamente a gente precisa simplificar para que a gente possa melhorar a arrecadação. Então o Brasil urge por uma mudança na simplificação dessa malha tributária. A nossa satisfação é que com certeza ela vai trazer para melhorar as condições comerciais e de todos os segmentos ligados ao comércio e bens e serviços em geral. Nós queremos que simplifique para que as nossas empresas possam ser competitivas, tanto no mercado interno como no mercado externo. O novo imposto também determina uma alíquota para a União e outra para os estados e municípios. A reforma está em discussão na Câmara Federal e também no Senado em versões diferentes. A proposta ainda precisa ser aprovada na comissão especial e só então segue para o plenário da Câmara.